O edifício está concluído, já existem materiais e equipamentos no país, mas são necessárias ainda pequenas obras. O Ministro da Educação reuniu esta terça-feira nessas instalações os titulares e representantes dos Ministérios das Obras Públicas e Infraestruturas, da Juventude e Desporto e do Plano e Finanças. A intenção é mobilizar esforços conjuntos para concluir as obras. Nós precisamos de determinar algumas infraestruturas básicas, portanto o acesso à estrada, nós temos problemas ainda de energia e água e é nesse sentido que nós, enfim, pedimos a presença do Sr. Ministro das Infraestruturas, está também aqui o Ministro da Juventude, porque o nosso objetivo é resolver os problemas do emprego ao nível da juventude, aproveitando as economias, portanto a economia criativa, a capacidade, enfim, do empreendedorismo dos jovens. Portanto, e nesse sentido precisamos dessa cumplicidade dos vários Ministérios, essa integração dos vários governantes para nós resolvermos o problema. Jorge Bonsesuz quer o concurso dos setores com vocação na execução das obras que ainda estão em falta para inaugurar a mesma. Muito brevemente queremos inaugurar esse centro que muita falta faz aos jovens e para podermos criar emprego e resolvermos de facto o problema da juventude que nos preocupa. Entende que o mais importante é resolver o problema dos jovens, mas para isso necessita do concurso de outros parceiros governamentais. Eu acredito que com a presença do Ministro das Infraestruturas, portanto nós precisamos de pelo menos, enfim, criarmos uma via de acesso, nem que seja de terra batida, portanto acredito que dentro de um mês, um mês e meio, não mais tardar dois, podemos resolver esse problema para abrirmos o centro e os jovens poderem vir para aqui e verem os seus problemas resolvidos. Financiado no âmbito do projeto Padro, as obras custaram mais de 400 mil euros e foram financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Mas, de acordo com os termos do contrato com o Bade, o Governo Santo Mense tem a obrigação de contribuir com uma parte do orçamento. É neste sentido que entra a responsabilidade das autoridades nacionais. Nós temos jovens espalhados um bocado, jovens criadores espalhados um bocado pelo país, nas várias associações de artesanato, nós queremos integrá-los aqui, portanto que haja um espaço de venda, um espaço de exposição. Há jovens que estão na Quinta de Santo António também, portanto que já receberam formações ao nível de um projeto do Brasil. Nós queremos, enfim, mobilizar as sinergias, as parcerias, para, enfim, podermos dar resposta ao gritante problema de emprego, da juventude e, portanto, um espaço como esse permite não só o empreendedorismo, mas a criação do autoemprego também. O Centro de Artesanato de Pré-Largado é composto por espaços de informação, salas de produção, de vendas para exposição, entre outros compartimentos.